Existem oito tendências na gestão empresarial do futuro, e hoje a gente vai falar sobre a primeira delas, que é propósito. O grande problema da questão do propósito, que normalmente aparece nas organizações como Missão, Visão e Valores, é que é um troço que de tempos em tempos, do planejamento estratégico, a galera escreve, bota na parede, mas ninguém consegue nem lembrar que elas existem. E quando elas lembram, a maior parte das vezes, o lucro acaba falando mais alto do que os valores, na hora que existe um conflito entre ganhar dinheiro e os valores que aquela organização se propõe a cumprir. Mas esse não é o caso de empresas como, por exemplo, a Patagônia. A Patagônia é uma empresa que faz equipamentos esportivos e tem uma missão muito forte voltada para a melhoria da questão ambiental. E tem muitas coisas interessantes que vêm no case da Patagônia, e uma delas é o custo do propósito. Quando você vive propósito, quando você tem uma organização de propósito, nem tudo vai ser barato. Você vai ter que gastar dinheiro com as coisas que são coerentes com o seu propósito. Então no caso da Patagônia, por exemplo, uma das coisas que eles fizeram foi, eles foram um dos grandes pioneiros a usar apenas e tão somente algodão orgânico na sua produção. Isso lá na década de 90, o que fez com que o custo deles simplesmente triplicasse em relação ao de muitos dos seus concorrentes. E isso, em grande parte, cria uma grande desvantagem se você parar para pensar. Você tem um custo três vezes mais alto só porque você faz questão de usar algodões orgânicos. E se você vai fazer a conta, pô, mas será que esse troço vale a pena? Será que você tem um ROI positivo? A verdade é que a gente não consegue ter essa resposta. Definitivamente não no curto prazo e potencialmente nem mesmo no longo a gente consegue concluir de maneira definitiva. Essa não é a razão pela qual organizações de propósito fazem o que elas fazem. Elas fazem o que elas fazem porque elas acreditam na sua missão. Elas acreditam no seu propósito e o propósito de verdade vem antes do dinheiro. A grande ironia é que quando você tem uma organização de propósito, isso faz com que as pessoas da sua organização trabalhem de um jeito diferente. Uma das pesquisas mencionadas no Corporate Rebels, que traz esse case em maravilhosos detalhes, menciona que organizações de propósito, em média, são dez vezes mais rentáveis do que as organizações que não são. E quando você própria pensar, existe uma razão muito clara para isso, que é se você tem uma organização em que as pessoas estão lá porque elas acreditam naquilo, elas trabalham e se engajam e se envolvem de uma forma muito diferente das organizações que não têm. Porque a grande questão é, se você não tem uma cultura bem marcada e o dinheiro vem acima de tudo, as pessoas que vão ficar na sua organização são as pessoas que querem dinheiro acima de tudo. E quando é assim, é muito difícil você reter bons talentos e se você tem um clima organizacional ruim, chances são as melhores pessoas que você tem vão acabar indo embora para outros lugares. Porque depois de um certo limiar, dinheiro não vale mais com qualquer coisa para praticamente qualquer pessoa neste planeta. Porque a gente valoriza muitas coisas além do dinheiro, uma vez que as nossas necessidades mínimas estão muito bem garantidas. Então, quando você não tem um propósito forte na sua organização, as pessoas simplesmente não vão trabalhar da mesma maneira e as pessoas que tendem a ficar são pessoas que estão lá apenas pelo dinheiro. Então, se você quer embarcar nessa jornada do propósito, a primeira coisa que você precisa fazer é ter muita clareza de qual é o seu propósito. O que vale mais do que dinheiro na sua organização? A sua organização existe por uma razão além de ganhar dinheiro? E eu reconheço que essa é uma pergunta difícil para muitas organizações, porque afinal de contas a gente vive num mundo capitalista e dinheiro tem uma parte muito relevante na maneira como as organizações se manifestam e elas operam. Mas organizações que têm um propósito forte, elas têm uma coisa que é, elas nunca perdem a ideia de oferecer mais valor do que elas pegam de volta. Que é uma coisa que, na minha cabeça, é o que faz o capitalismo funcionar de maneira adequada. O dia em que você quer tirar mais valor do que você oferece, é o dia que você começa a se perder, é o dia que você começa a se tornar irrelevante. Então, o primeiro passo é ter um propósito bem definido. E a partir daí você começar a compartilhar e vivenciar esse propósito com as pessoas do seu time. De nada adianta você ter um monte de palavras bonitas se na hora do vamos ver, isso é uma coisa que está na cabeça de uma ou duas pessoas, se isso não é compartilhado entre as pessoas da organização, e principalmente se a maneira como a organização age não é coerente com tudo isso. É fundamental que na hora que você tiver esses valores enraizados nas pessoas, eles comecem a ser difundidos cada vez mais, especialmente entre as pessoas que são novas naquela organização. O que me leva ao terceiro passo, que é contratar por cultura. Uma vez que você tem uma cultura bem estabelecida, se você contrata pessoas que são hábeis, mas não tem fit cultural, ou essas pessoas serão muito conflituosas, ou elas não vão ficar. Organizações de propósito contratam primeiro pela cultura e desenvolvem as habilidades depois. Um exemplo muito marcado disso é a Disney, que inclusive tem um vídeo no canal especificamente sobre ela, em que eles são muito claros de que cultura vem em primeiro lugar. Habilidade a gente desenvolve, cultura a gente não consegue desenvolver. Uma vez que essas peças estejam no lugar, lembre-se de mensurar o impacto que você gera. Por mais difícil, por mais abstrato, por mais complexo que isso seja, aquilo que é medido importa. Então, busque maneiras de mensurar o impacto que você gera com a organização e lembre-se de gastar o seu tempo e o seu dinheiro de acordo. Porque afinal de contas, nosso tempo e o nosso dinheiro são as coisas que determinam as nossas prioridades. Não adianta nada eu dizer que eu me importo com a minha família se eu não passo 10 minutos com eles por dia, certo? Então, se você diz que a sua organização se importa com o meio ambiente, ou se importa com as pessoas, ou se importa com seja lá o que for, não são as suas palavras que vão garantir isso, e sim a maneira como você investe os seus recursos. Quanto mais você dedicar seus recursos às causas que você acredita, mais as pessoas vão acreditar que isso realmente é importante para você. Mas esse é apenas o primeiro dos elementos da empresa do futuro. E se você quer saber quais são os outros 7, eu vou deixar um vídeo aqui em que eu vou te contar sobre quais são todos esses e como você pode implementar na sua organização também.